Fala galera, vamos para mais uma viagem, aqui no T.S. o Gabriel da Ativa, Frank Style, o terror da estrada, Olá amigos, Giovanni Gomes, que vai encontrar com a gente em uma cidade aí para frente, o .br, o .ifo e o .net que acabou de chegar, então vamos embora, vamos embora, vamos embora que meu combustível já está acabando, só de ficar parado aqui. Sua viagem é para onde, .com? A minha é para Los Angeles, apenas 8 toneladas, qual que é o primeiro, então? Acho que sou eu, né? Vamos embora, vamos virar para a esquerda aqui, é isso mesmo, meu ping está uma beleza, o cara não deu conta, ai, 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 o cara está dando ré, velho, vamos ver se ele manobrar bem, dá para ele entrar, sem bater, uff, Dá até um friozinho na barriga, dá até um friozinho na barriga, acho que eu estou dando certo lado errado, acho que isso aqui é o Eurotruque, ó, cuidado, hein, gente, cuidado com o meu caminhão, ele é muito potente, então vocês podem ficar para trás aí, vou sair de segundo, Qual o primeiro ponto de parada? É, Los Angeles. E o último? Santa Cruz. Tava amarelo, pegou vermelho. Vou pegar uma para Santa Cruz, esperar vocês no primeiro ponto. O primeiro ponto é o BR. Eu estou no semáforo aqui, hein, ponto com o BR. Vocês vão entregar onde é a primeira viagem? Los Angeles. E a última é Santa Cruz. Eu vou pegar uma de Los Angeles para Santa Cruz, vocês estão muito próximos da Los Angeles? Não, está saindo agora da cidade. Qual cidade vocês estão? São Diego. São Diego. Pô, calma aí. E pra onde vocês estão? Pera... O Roger está aí já? Não, ele está fazendo viagem no offline. E qual que é a cidade que vocês vão parar primeiro? É Praha. E qual que é a cidade? Então vamos pra Praha. Onde vocês estão? Tamo indo pra Oslo. Pode estar rindo o quê? Eu soltei o meu caminhão do alto. Eu estou rindo aqui. Ai. Vocês estão em São Diego, né? Isso. Positivo. Cara, é grosso demais, meu. Aí, agora eu não consigo sair daqui. Onde vocês estão? Vocês dois aí, Frankenstein? Gabriel... Oh, que louco. Eu acho que o meu caminhão caiu sem dele ficar. Do alto. Pneu, né? É isso. Esses pneus desse negócio aqui. É zancado demais, ó. Oh, meu Deus. Outro semáforo que fecha. Gabriel, que que é esse nome na frente do teu nome? É... O ID da... É... O ID da... O ID da empresa... Da onde? Da... Da empresa ativa. Mas o ID da onde você fala? É do... 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 MyVetistine. Ah, tá. Olho Patopão. Oi. Já tô aqui em Los Angeles. Já tá aí? Tá. Você tá indo pra aí agora. Eu tô em San Diego, pera aí Ah, meu Deus, mano Já saímos aqui de San Diego Nós vamos esperar lá em coisa Lá em Los Angeles Vocês falaram que tava na cidade, cara Saindo, saindo Como é que eu vou sair daqui? Você não saiu ainda, não? Não, o semáforo tem umas 20 pessoas na frente Eu tô preso aqui, pô Jesus, meu Então eu vou pegar a carga de Los Angeles A ativa não usa o ETS-FS, não? Vai esperar? Eu vou pra Los Angeles Já, já, tô pegando Já, tô pegando o entrevistador aqui Um trânsito infernal aqui, o semáforo vai fechar Pera aí, como que tá? E aí, eu vou pra Los Angeles Deixa o Gabriel falar Já, tô pegando aqui Eu já, já tô pegando aqui a empresa estadual Não, o aplicativo é ETS-FS Vocês não usam lá? Não Mas conhece ou não? Conhece Tem empresa Tem empresa aqui Ah, é? Aí não vai parar, vê? Ufa, quase que não para Vai que não dá pra parar aí não Tem gente aí Não, não dá pra sair não Aí, agora dá Só pra saber, você vai pra onde? São Francisco? Los Angeles Primeiro Não, depois Los Angeles, depois São Francisco Depois Stockton Como é que vocês têm essa cidade Tudo já, gente Alguém vai parar no posto aí? Vamos ver aqui Não, já parei hoje já Gente Gente, pode seguir Que eu vou pra Los Angeles É melhor Nossa, sim Eu vou pegar de caos Não sei o que aqui Para no posto aí Já tô em Los Angeles E aguardando Nossa, que viagem rápida Ué, mas você não parece Você não ia vir pra cá Oh Você não Estou aqui na cidade, filho Então eu vou pra lá Fui no último O que o pessoal Está esperando Isso Colocou lá, off Mais uma parada, hein É mais parando Do que rodando Não é mesmo Faltou Ah, o Gabriel já ajeitou Já, pode bora Los Angeles pra Stockton Isso Los Angeles Vou pegar assim também Nossa Tem Los Angeles por Santa Cruz Deixa eu ver qual que é mais barato aqui Porque eu não posso perder muito dinheiro 6 mil Eu vou pegar de Los Angeles Pra Santa Cruz De Santa Cruz Pra subir Vocês vão parar em Santa Cruz O que é que aconteceu Não para não Para não Vamos embora Nossa, eu olhei e falei O que é que aconteceu É o ponto O ponto ifa que está ali Naquele caminhão Eu não Nossa, na hora que eu olhei Eu falei Eu estava olhando pra trás É o ponto net que está lá Então Tô não Tô não Vou pegar de Los Angeles Pra Rapaz, eu enchi o tanque agora Já tá com o tanque vazio Já, moço Fiz uma viagem A bomba Sabe quanto que me sobrou? Tá vazando 525 Dólares Uma viagem eu fiz Mano, 4 horas, bicho Ó, o cara soltou a carga Quero ver quem me ultrapassa Oh, não vem pra lado esquerdo não Caralho Eu tô zoando Eu te vi aqui Quero ver quem me ultrapassa Tem o caminhão de pontos carvalos Ah, B Está leve, né? Eu tô com 14 toneladas Ah, acelera, BR Eu estou com 8 Digo, eu tô com 17 Nossa senhora, o bagulho é doido mesmo Vocês estão tudo usando o dinheiro em dólares? Aham Só tem, ele é dólar ou é euro É, por isso que eu tô perguntando Eu vou ter que atrapassar um cara ali, ó Tô até vendo Vai Deu um lag aqui Vai, BR Vou pegar de lá Ixi, você tem que subir aqui, não vai dar pra atrapassar não Tô subindo aqui, gente, ó Não, sobe não Ah, caralho Ai Nossa O que que você tem? Que isso? O cara dando o cara dando lag na minha frente aí Eu subo aí É longo, meu Pra tirar do cara ali, ó Esquerda ou direita? Parar no acostamento Direita, direita, direita Ixi, vai desligar Vocês já estão chegando Deu só seis por cento de dano em uma parte, sete na outra, quatro na outra Giro que eu dei ali pra não bater, hein? Putz Você é louco Oh, eu sou burro demais Qual é É isso mais cidade de mim que vocês vão? Ah É pra Você está chegando ao seu destino Qual o seu Qual o Qual o seu Aí na frente Aí você Vão tá aqueles dois caminhão lá Vocês vão ter que esperar A W É, vão tá aqueles dois caminhão ali Pega pra Stockton São Francisco Qualquer coisa pra se ver Aqui, BR Não é aqui não Você tem dinheiro? Não é aqui não Se tiver dinheiro, pega mais longe Eu tenho dinheiro Pega o último, mano Não, pega o último Aqui, BR Caraca Caraca Nem Tem que parar aí mesmo Como que dá go to pra cidade dupla? Com dois nomes Bota a underline Ah Ih, fiquei pra fora É com S É daí É daí, pô Um pouquinho aí, BR Só um pra frente Não tem como Não dá Tá aqui de mim Ah, tá Ih, cara, isso daí Eu tenho que sair daqui Eu tenho que mudar aquela opção Lá pra Vai, vai, vai Passei aqui no poste Não, agora eu saí Vou dar a volta Parar aqui ó Na sua frente Fica aí Pra ver aonde Que que eu vou pegar a carga Aqui eu já Peguei uma de Louis Angeles Pra Stockton Peguei uma de Louis Angeles Pega pra Santa Cruz Pra onde? No goods Louis Angeles pra Stockton 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 Nossa, eu tô seguindo nenhuma Ué, só a última Lá é a última Mas lá é a última mesmo É eu que tô carregando pra lá Esperar o ponto contra de carregar ali Rapaz O caminhãozinho novo Barulho chato O lugar que pega a carga Buga ou BR? Ué, já não é área de colisão mais não Não Se você passar Deixar metade pro lado de fora E metade lá dentro O cara vier e te bate e você voa Estou na Europa 1, né? É, acho que nem agora É na Europa 1 Ó, tem comboio Vamo pro comboio? Onde? Onde? Vocês estão de comboio? Tem ninguém no comboio lá Convoi, né? Eu vi lá Então deixa aqui, né? Eu tô pouco É Tem muita graça em andar no negócio É, aham Poxa, tá dando e-bug, hein? Ó, o ponto com pegou mais difícil Não, não repara Porque eu não tenho dinheiro Comprei o caminhão cru Poxa Poxa E eu tô Só tenho 10 mil aqui só Ô BR, quer me vender esse caminhão? Você cai quanto? Quê? Quer vender esse caminhão? Você quer quanto nele? É, já estou do bichão Comprei a garagem Deixei o caminhão caindo Ah, é Pra passar o tempo Vai cair na onde? Cai no limbo É, cai no Bota a câmera zero Joga um pouquinho pra baixo E solta ele Vai cair até realmente Todo mundo na expectativa aí Tô usando Tô usando aqui, né? Tô levando meia hora Tortinho Aqui Só pra saber De onde vocês estão Um descarregado Com sucesso Vamos sair da oficina Só o ponto com que entregou em Los Angeles Só o ponto com que entregou em Los Angeles